Então, aproveitar dentro de casa, com o apoio da torcida, recuperar, voltar a vencer e pensar no brasileiro. Aí na quarta-feira a gente volta a vencer na Copa do Brasil. Copa do Brasil Historicamente, ele sempre apoiou causas nobres e relevantes, já fez algumas com o Teleton, o próprio sangue corintiano, algumas com o Graak. E essa causa que é encabeçada pelo Instituto Roland McDonnell acontece há 27 anos. Existe um dado que a gente foi conversando com eles, entendendo, há 30 anos atrás, 15% de uma criança diagnosticada com câncer infantil juvenil tinha chance de sobrevivência. Hoje isso número de 80, 85%, justamente porque ela tem que ser diagnosticada precocemente. Eles realizam esse trabalho há 27 anos através do Mc Dia Feliz, cuja renda do Big Mac é revertida para 72 projetos. E o Corinthians entendeu a relevância e a importância disso e fez essa associação totalmente, 100% sem fins lucrativos, para potencializar o próximo Mc Dia Feliz, que é no outro sábado, dia 27 de agosto. A gente fez a meia que o Ronald usa, que é a meia vermelha e branca, durante o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, justamente para impactar e para usar a força da nossa torcida, os 30 milhões de corintianos também serem impactados em relação a essa causa e ajudarem e colaborarem com o projeto. Obrigado. Obrigado.